Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, 68 anos, construindo novas lojas para gerar novos empregos, porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100, ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show Fala, excelência, bom dia, ótima segunda-feira, Semaria começando e você aqui com a gente com mais um Morning Show, iniciando na sua programação aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, preparados, prontos, apostos para te trazer muito alto astral, bom humor, mas muita informação de qualidade misturada com entretenimento, esporte, música, política, tudo junto, misturado e te fazendo companhia. Até as 11h30 da manhã a gente está entrando no ar e eu queria sempre, como em todos os dias, te fazer aquele convite. Compartilha aí essa informação, fala com todo mundo, o Morning Show está no ar. Na noite da última sexta-feira, o Leblon e o Jardim Paulista foram um cenário de duas confusões que estão dando o que falar até agora, três dias depois. Nas ruas do bairro do Rio de Janeiro, o quiprocó envolveu carro conversível, mulheres de biquíni, arremesso de copo e vias de fato. Já no restaurante Gero, aqui em São Paulo, teve um bate-boca com aquela finesse, com direito à educação americana, europeia, berço e CRM vigente. Ambos episódios mobilizaram as redes sociais e deram munição para que muita gente criticasse a elite paulistana e também a elite carioca. Pergunto a você, é possível definir a classe influente abastada das duas cidades a partir de episódios como esses? Com requinte e MTB vigente, nossa ilustre bancada vai jogar luz sobre o tema e mais, a reação de bolsonaristas à música Micheck dos Detonautas. Como a imprensa progressista classifica, indicada por Trump, a suprema corte americana. E o novo capítulo da novela em torno da disputa pela herança de Gugu Liberato. Segundo o Morning Show está no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Grande Vini, bom dia, ótima semana. Fala Paulo Matias, muito bom dia, ótima semana a todos. E eu que tenho educação europeia, vou ficar apenas observando os barracos aqui no Morning Show. Muito bom, é isso aí Vini. Bom dia Adrilo e Jorge, a sua educação vem de que país? Não sei de onde vem, mas a nossa educação, Paulo Matias, a gente foi expulso 10 horas da noite no restaurante, sexta-feira em São Paulo e a gente é coxinha, mas a gente é coxinha, civilizado, a gente saiu com o rabinho entre as pernas, quietinho, respeitando a autoridade. Olha, deixa eu só rapidamente aqui contar essa história que eu acho que vale para o nosso ouvinte, espectador, Joel, Paulinha, escutem isso que eu vou falar agora. Sexta-feira, inclusive, fizemos um convite a Joel Piero, que não pôde estar conosco. Sexta-feira, Adrilo e Jorge foram para um bar, né, Vinícius? Sim. E um bar que tem o mesmo nome, duas unidades, uma na Vila Madalena e outra no Itaim Bibi. Eu fui para o Itaim Bibi. Adrilo e Jorge foram para o da Vila Madalena. Maravilhoso. Como todos sabem, na Vila Madalena, há pessoas que não gostam de Adrilo e Jorge, né, que talvez prefiram Guilherme Boulos, por exemplo. É o eleitorado do Boulos. Adrilo e Jorge me ligou e falou, Paulo, pelo amor de Deus, me salva, eu preciso de ajuda aqui. E aí pegou um Uber e conseguiu me encontrar. Fui atacado pelo eleitorado do Boulos. Essa basicamente foi a história, mas ele chegou mais ou menos no bar, eram umas nove e meia da noite, o bar fechava às dez, então a gente teve trinta minutos de aproveitamento. A gente tem educação brasileira e sai. Bom dia, Joel Pinheiro. Ainda bem que você não foi na sexta-feira. Puxa, que história maravilhosa. Vocês se encontraram em bares diferentes, então, pessoal. Mas, ó, uma próxima vez, quero estar presente também nessa conversa, com ou sem hostilizações dos outros frequentadores do ambiente. Mas eu já deixo avisado hoje com a deles. Não mexe comigo, a deles. Eu tenho berço. Eu sei. Pior que ele tem mesmo. O nosso jornalista Raiz já está conosco. Fala, Zé Maria Trindade. Tudo bom, Zé? Novos tempos, né? Reunião via celular. Não interessa. Eu posso participar dessa reunião desde que eu esteja interligado com vocês aqui. Eu vou para um bar aqui, para um Beirute da vida, ou outro bar aqui. A gente se encontra através do telefone celular e pronto, né? Muito bem. Chiquérrimo, como sempre. Paulinha, bom dia. Conta para a gente qual que é a hashtag de hoje. Gente, eu achei que o Adriles ia falar que a educação dele era da Suécia. Mas ele não falou. Achei estranho. Bom, vamos lá. Olha, sabe que Ivete Sangalo, esta rainha, conversou com a Thaís Persosa no canal dela do YouTube. E aí, ela mostrou para a gente como ela consegue, num momento só, ser rainha e acessível. Porque ela falou, amores, de uma coisa que poucos estão passando, que é um certo probleminha, uma certa crise no casamento, nessa questão do isolamento social. Vamos conferir. Eu nunca passei inteiros em casa, um mês dentro de casa, assim, no convívio. Então, é uma experiência deliciosa, mas muito desafiadora. Eu não falo em relação aos filhos, porque como eu sou uma mãe muito presente, você sabe disso, eu sou uma pessoa que me multiplica em milhão. Tem essa relação com o Daniel, de convívio com ele, que tem nos feito aprender muito um sobre o outro. Agora, tem vezes que o bicho pega. As discussões que você tem, então não tem? Então, eu tenho. Elas só constroem, elas não destroem absolutamente nada. Essa experiência tem sido valorosíssima. Elas não destroem, gente. Elas só constroem. Umas crises, mas não muita crise. Eu não sei se vocês estão passando por isso em casa. No Twitter, a gente vai perguntar para a galera, hashtag casamento na quarentena. Vamos ver o que o pessoal vai contar. Se eles estão mais parecidinhos com Ivete, ou se eles estão de um jeito diferente. Aqui em casa, eu estou diferente da Ivete, porque eu estou tendo mais problema com a questão dos filhos, de videoaula, de todos esses, enfim, problemas. Os meus problemas estão mais focados aí nessa questão de ser professora Helena, uma coisa que, claramente, eu não consegui. Homeschooling, Paulinha. Boa, Paulinha. Repete a hashtag para a gente, Paulinha. Hashtag casamento na quarentena. Desabafem, amores. Muito bem. Agora vamos ouvir o desabafo dele. Zé Maria Trindade. Eu quero saber como é que estão as coisas aí na sua casa, Zé. Olha, Paulo, eu estou casado, e é importante dizer, com a mesma mulher, né, desde 1987. Já passei por outras quarentenas. Eu, quarentenas, eu me sinto aqui quarentenado em Brasília, porque quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. A minha mulher também não conhecia ninguém. E ficávamos só nós dois aqui em Brasília, tipo uma quarentena na chegada da capital. E a gente pôde ver que a relação se fortalece. E podem me achar romântico, mas eu acho que a chave de tudo é o amor. Casamento é muito complicado, tudo é muito complicado. Tudo muito é pesado. Mas se você gosta, aí tudo se transforma em festa, até o ato do dia a dia de lavar vasilhas, de lavar roupa, de ir ao supermercado. É um ato de almoço, você escolhe alguma coisa para alguém que você gosta. Se você não gosta, e tudo vai pesando, né? Então, é sim uma experiência diferente, uma experiência nova, e é quando você para para respirar e até se conhecer. Eu tenho a impressão que a quarentena é tão pesada que muita gente está tentando se divorciar dele mesmo, né? Muito bom. Este é o único programa em que você conhece Zé Maria Trindade a fim. Filósofo do matrimônio. A fim. Muito bem. Deixa eu perguntar para outro que é casado aqui. Vini, como é que estão as coisas aí na sua casa? Conta para mim. Tudo certo também, Paulo. Eu acho que o convívio em si já é um grande desafio, né? Não só com esposa, mas com pai, mãe, amigos, irmão, namorado, enfim. Você convive com pessoas que têm outros gostos de você, né? Que pensam diferente de você, que querem fazer coisas diferentes de você. Isso é absolutamente normal. É um desafio que você precisa, obviamente, fazer essa conciliação para poder ter um convívio harmônico. Com relação à quarentena, como minha esposa é enfermeira, não teve também esse convívio a mais. Foi mais também, estou junto com a Paulinha, né? O tempo que eu fiquei em casa, fiquei muito tempo mais com o meu filho. E aí, realmente, é um grande desafio. Um desafio realizador, obviamente, né? Que você se descobre ainda mais como pai. O Yuri vai fazer três anos agora. É um menino que tem bastante energia. Então, assim, é bom para a gente valorizar também a educação, né? As escolas, os professores, né? Que passam tanto tempo também com as crianças. Então, esse, para mim, foi o maior desafio. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, casal que vive cada vez mais próximo, tem mais chances de brigar, né? Com certeza, Paulo. Quem estava casado na quarentena briga e quem estava solteiro dá uma solidão também, viu? Na fala do Zé Maria aí, eu lembrei... Você está se sentindo só? Tem momentos de solidão. Me chamam, me chamam que eu também estou sozinho para conversar. Mas não se prefere ficar sozinho. A solidão não chega a esse ponto, né? Não chega a esse extremo. Não chegou ao extremo de eu ter que chamar o Adriles em casa, mas quem sabe um dia o negócio... Lembrei da frase do Pascal aqui com a fala do Zé Maria, todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de sentar quieto em um quarto sozinho. É, de tudo bem. Licar consigo mesmo também é um desafio. Muito bem. Adriles e Jorge, você então fala um pouquinho aí dessa questão do relacionamento cada vez mais próximo e cada vez mais conflituoso. O segredo de qualquer relação, da amizade ao casamento, é uma certa distância calculada. Não sou eu que falava isso. Era o caso de Drummond de Andrade, né? Porque a paixão, quando você se apaixona por alguém, é o ideal. Quando você se casa, você está eventualmente apaixonado. A paixão, meus amigos, todo mundo aqui é casado, mas teme pelo julgamento do cônjuge, eu sei que tipo de censura que é essa, a paixão tende a se arrefecer e se transformar em outra coisa. Companheirismo, amizade, criação dos filhos, afeto, interdependência cultural, afetiva, financeira, uma série de coisas. E as pessoas permanecem casadas, inclusive, como bem disse o Zé Maria, até por amor. Ou seja, mas eventualmente, a partir do momento que você se apaixona por alguém, você não se apaixona por alguém, você sempre se apaixona pelo ideal de alguém, né? Porque a gente nunca conhece nem a nós próprios, quanto mais a intimidade da personalidade profunda de outra pessoa. Então a gente vai construindo cotidianamente esse amar ao outro. Só que esse cotidiano compartilhado permanentemente e complicado pela possibilidade de um convívio permanente 24 horas, a gente vai percebendo os defeitos do outro, e esse ideal tende a arrefecer de maneira escalafobética mais ainda. Porque o mais sublime dos seres, a pessoa mais interessante do mundo, ela é formada de 98% de chatice, de idiosincrasia, de manias, de coisas assim. Então uma certa distância calculada, inclusive dentro de casa, um fica no banheiro, o outro fica no outro quarto, um vê um filme no Netflix, o outro vê outro tipo de coisa. Ela é necessária. Esse tipo de estratégia de distâncias é interessante para a manutenção do amor, do afeto, da paixão, da atração, porque o melhor tempero é a fome. O melhor tempero de uma relação é uma certa saudade calculada, ainda que seja no final do dia, depois de uma semana de férias, ou qualquer tipo de coisa. Tem gente como Tarcísio Meira e agora Menezes que faziam férias conjugais. Então realmente a pandemia é um capitalizador desse tipo de convívio forçado que vai desgastando ainda mais esse ideal da paixão que você tem por alguém. É preciso o cuidado. Muito bom. Vocês entenderam, Vinícius. Viu isso? Isso é porque eu nunca fui casado. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Nunca, nunca foi casado e dá aula, hein, Joaquim? Você entendeu o negócio aqui, né? Eu saí aqui. Eu fui o único. Eu sou o único que falou a verdade aqui porque eu não tenho a marra, não tenho julgador. Você anotou as lições do Adriles aí para o seu relacionamento? Pois é. Ô, Paulo, eu vou contar uma história aqui que é muito interessante e que ilustra bem isso. Eu cobri a presidência da República, o Palácio do Planalto, na época do Itamar. E tinha um colega de imprensa, um jornalista, que ele na UNB... A UNB elege todos os anos, eu acho que todas as universidades federais, o mais feio, a mais bonita e tal, elege o mais chato. E esse, o Peninha, ele era sempre eleito o mais chato da UNB. Aí é tanto que o concurso começou a se chamar Concurso Peninha. Ele ganhava e ficou fora porque ele ganhava sempre. E aí ele se formou, foi trabalhar na presidência, cobrindo. E aí teve um projeto e no governo Itamar, convidou alguns jornalistas para conhecer um submarino. Aí alguns se colocaram e tal, e entre eles o Peninha. E aí quando ficaram sabendo que o Peninha ia, aí todo mundo desistiu, foi só o Peninha. Aí ele foi, né, do submarino. Aí disse que com uma semana o comandante não aguentava mais. Ele ficava perguntando, e esse botãozinho serve pra quê? E o comandante tira a mão dele. Mas pra quê que existe e tal? Aí ele foi com 15 dias, disse que o comandante deu a ordem. Sub-Begi! Aí assim, era uma operação e todo mundo, mas por que sub-Begi? Qual o problema? O problema não é? Aí ele subiu, foi lá para o Converse, ficou andando para o lado, mas, puta que pariu, eu não aguento mais disso. Com 15 dias com o Peninha preso, não é cabine que tem. Então isso também é o maior quarentena do mundo que eu já tenho notícia que eu posso narrar. Muito bom. Paulo, só no Mordem Show que você ouve Zé Maria Trindade soltando um belo de um palavrão. É, maravilhoso. Puta que pariu, eu não posso. É exclusividade, isso aqui é exclusividade. Minha gente, vamos colocar o ingrediente político nesse nosso caldeirão matinal. Ô, Vini Micheck, que música é essa? E como ela caiu nos ouvidos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? Pois é, Paulo, você sabe que eu penso que algumas retaliações dão ainda mais publicidade para aquilo que você quer combater, né? Está sendo esse o caso aí da música Micheck do Detonautas, composição de Tico Santa Cruz. Eles lançaram no dia 9 de setembro, mas até pelas incomodações aí, né, de apoiadores do governo e da própria Michele Bolsonaro, o vídeo está ganhando cada vez mais visualizações e repercussão. No YouTube já são 1 milhão e 800 mil visualizações deste clipe do Detonautas, como eu disse aqui, uma sátira composta pelo vocalista da banda, o Tico Santa Cruz, e que questiona justamente esse depósito de 89 mil reais que foram feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e a sua esposa Márcia, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O clipe também traz imagens de laranjas, cabeças de gado e notas de 200 reais. Conta ainda com a participação da imitação do Marcelo Adnet, que faz a imitação ali do presidente Jair Bolsonaro, e também bota apelidos nos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o 01, o 02 e o 03. Paulo, bate até o Zé Maria Trindade não aguentou o riso dessa vez, essa sátira aí da música. Do Detonautas, Michele Bolsonaro, não gostou da brincadeira, prestou uma queixa na delegacia de crimes eletrônicos. Do Dei, que acusa aí a banda de injúria, de calúnia e difamação, esse requerimento que pede aí que a obra seja retirada de todas as plataformas digitais e também que seja proibida de ser veiculada em espaços públicos e privados. Depois dessa reação, Paulo Matias, vamos ver o que que disse o Tico Santa Cruz, foi lá nas redes sociais dele, pode voltar a primeira imagem, por favor, a do Instagram, onde ele disse que recebeu, com surpresa, essa notícia, né, de que a Michele Bolsonaro está estudando aí até processar o Detonautas pela música e pergunta, é uma tentativa de censura? Cadê a liberdade de expressão para que possamos questionar algo que é de interesse público? O governo Bolsonaro não é contra o mimimi? Nós não acusamos ninguém de nada, nem sequer usamos o nome deles. Vamos aguardar. E aí, numa outra postagem também pelo Twitter, agora sim a gente pode colocar a imagem do Twitter aí do Tico Santa Cruz, ele disse que xingar, ele não vai esclarecer esses R$ 89 mil que o Queiroz depositou na conta da Michele. E outra coisa, ele concorda com a Michele, ela está certa, o presidente é que precisa assumir essa responsabilidade e tirar a primeira dama desse B.O. Afinal, o Queiroz é o parça de quem? Pergunta Tico Santa Cruz, Paulo Matias. Joel Pinheiro da Fonseca, tudo certo com essa música? Tudo certíssimo. Quem diria que em 2020 eu ia estar voltando a escutar Detonautas. A gente tinha ficado 20 anos no passado ali, os hits do Detonautas. Está de volta aí, bombando com tudo, com a ajuda da primeira dama. Gente, a gente discutiu aqui no passado já se coisas muito pesadas, pesadíssimas, falando de morte, seja de ministro do Supremo, seja do presidente da República, se isso, se esse tipo de conteúdo deve ser proibido ou não em que circunstâncias. Isso aqui que a gente está lendo, gente, é uma piada. Se isso aqui der, se a Michele ganhar essa parada, daí sim, está em risco real a liberdade de expressão do Brasil, uma música cômica, engraçada, zoando a família do presidente. Se a gente não pode zoar o presidente, restou o que para zoar? Só quem está por baixo? Sim, não dá, né? Então, espero que, e acho que é o que vai acontecer se o processo aí não vá para frente. E você, Adrilis? Ah, não tenho que fazer nada. Poder público deve estar sujeito a ironias, zombarias, caricaturas. Eu acho que existe até pouco isso no Brasil, em relação, inclusive, à própria música, né? Agora, eu sou um sujeito pedante, hipernóstico, você sabe disso, né, o Paulinho? E eu sou do mais, uma época, sou de uma época não, mentira, é antes da minha época, em que a gente tinha um compositor como Chico Buarque, que cantava Apesar de Você, Cálice, além de ser uma oposição, a censura, a ditadura, é uma coisa profunda, que te leva a perceber quais os limites da liberdade de expressão de um governo opressivo, né? Eventualmente, é ridículo a Michelle Bolsonaro ou o próprio governo se colocar contra uma música tão bobinha, tão infantil, tão genuinamente precária como essa do Detonautas. Olha, se tivesse uma banda chamada Detonautas fazendo uma ironia ou um sarcasmo em relação a mim, eu ia ficar feliz. Porque roqueiro, roqueiro também, depois que passa dos 40, a pessoa fica velha, a pessoa só é jovem, Paulo Matias, com 40 anos, quando ela morre, morreu aos 40 anos, e roqueiro, depois dos 40 anos, que ela se tatuar tipo Mick Jagger, dá vontade de dar um fraudário para o Mick Jagger, até o Roger. Fica ridículo. O Detonautas, o Titinho Santa Cruz, aposenta, ele é muito ruim. Então, quando você recebe uma crítica de uma banda tão ruim, tão fraca, quanto o Detonautas, adolescente, póstumo, depois de adulto, isso vira uma homenagem. A melhor homenagem, a melhor luta contra uma crítica ridícula é a completa indiferença. Deixa esse povo para lá, Michelle. Agora, as críticas são várias, você tem que falar de onde vem esses 89 mil do Queiroz. Então, essa seria a melhor resposta à sátira da música. E tem que falar. Se eles esclarecessem a música, eu ia perder completamente o sentido. Vocês sabem uma coisa que eu lembrei aqui agora? Como eu queria que, principalmente no governo Bolsonaro, a gente tivesse vivo os Mamonas Assassinas. Vocês já imaginaram o que seria? Seria incrível. Eu acho que o Mamonas Assassinas não sobreviveria ao politicamente correto. É, exato. Exatamente por isso. Já teriam sido censurados há muito tempo. Exatamente por isso. Deixa eu deixar o meu manifesto aqui. Falou. Deixa eu deixar. Depois do que o Adriles falou, não tem nada disso, não. Roqueiros velhos, mantenham a causa. Continuem a atividade. Isso aí, o Brasil precisa de você. Olha, eu tenho uma pessoa que me detesta. Só não cedam. Que já vem na Jovem Pan. Todo roqueiro velho com a cara do suplo. Sai fora. Veja o Mick Jagger, o cara está com tudo aos 70 anos. Só não cedam aos apelos dos projetos de poder, roqueiros. Daí é a vergonha final. Antes de perguntar para o Zé Maria, peraí, Adriles, antes de perguntar para o Zé Maria, deixa eu perguntar para a Paulinha. Você gostou da música, Paulinha? Divertidinha, né? E acho que não ia fazer tanto sucesso se ela não tivesse se incomodado tanto. Pois é. Faz parte também, né? Se ela tivesse ficado na dela, talvez a gente nem estaria falando dessa música hoje aqui. Será que vai entrar para a programação da Jovem Pan? Será que vai ser um hit do carnaval que a gente nem sabe se vai ter? Não sei. Agora vamos esperar e aguardar. Agora, Adriles, não fale do Supla. Esse homem que, esse sim, de fato, tem uma educação. europeia. De berço. Maravilhoso. Supla, um beijo para você. O Supla me odeia. Uma pessoa maravilhosa. Muito bem. Zé Maria Trindade, esse caso é o famoso Sintil, né? A Michele Sintil. É, passou o recibo, né? Esse assunto foi muito discutido aqui nesse final de semana. Alguns riram. Mais dos nomes da família Bolsonaro, como Tonho da Lua, que todo mundo aqui sabe exatamente o que que é, né? Mais até do que da própria primeira dama. E a música é... A música é muito infantil, né? Mas é por isso que ela é meio chiclete, que gruda e tal, meio infantil. Agora, é o seguinte, todos os presidentes da República passam por esse tipo de coisa, toda a família, e é por isso que os familiares de outros presidentes ficaram muito distantes. Não estou dizendo que não mandaram e que não deram pitaco, mas ficaram distantes. E a família do presidente Bolsonaro é totalmente diferente, ela é muito presente. E a diferença está porque eles, todos os três, o quarto ainda não, né? Mas os três passaram por eleições. O filho dele foi o deputado mais votado do Brasil, mais votado de São Paulo. O outro senador da República eleito pelo Rio de Janeiro e o outro vereador. Eles não podem se candidatar a nada a não ser a reeleição. A legislação eleitoral impede porque o pai é presidente. Mas, enfim, essa diferença, eu me lembro que quando cobria o governo Collor, nós chegamos um dia, a secretária de imprensa do Collor era Beliza Ribeiro e o filho dela fez uma música, Estou Feliz Matei, o presidente. Gabriel, pensador, sou fã, gosto demais. Enfim, sempre houve isso e eu costumo dizer o seguinte, não quer brincar, não tem esportiva, não desce para o parquinho porque a coisa é assim mesmo. Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, deixa eu te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Morning. É sempre bom ter você por aqui e amanhã, terça-feira, você está com a gente, né? Perfeito, isso aí. Valeu, obrigado. Abração, valeu. Gente, vamos agora com o destaque que eu fiz no texto de abertura do nosso programa. Paulinha, o que aconteceu no restaurante Gero, no Jardim Paulista, aqui em São Paulo? na noite de sexta-feira, hein? Conta para a gente do começo, vai. Pois é, imagens surgiram na internet e aí o nosso FBI brasileiro, mais conhecido como Léo Dias, buscou o esclarecimento dessas imagens. O Gero, um restaurante super chique que tem aqui em São Paulo para vocês que não conhecem a cidade, fica ali no bairro dos Jardins, então, em teoria, só pessoas finíssimas estão aí nesse restaurante. E aí, eis que aconteceu uma grande confusão. Um homem gritava para uma mulher e depois, imagens de fora do restaurante mostravam pessoas tentando acalmar esse homem que dizia ali várias coisas. Vamos conferir aí um pouquinho, uma edição do que aconteceu no Gero na noite de sexta-feira. Você vai me dar uma forrada? A gente é educada, entendeu? Se você é educada, ela me mandou embora, você já conhece. Essa é a parte fora do restaurante, a gente está vendo a discussão, não tem o segmento de dentro, gente? Eu fiz um compilado aí do vídeo, talvez, enfim, não tenha, mas a confusão começa dentro do restaurante quando esse homem, identificado como Carlos Iglesias, um médico, começa a discutir com uma mulher. Então, tem uma discussão acalorada dentro do restaurante, essa mulher pedindo para que ele se retirasse, que ele se retirasse, e aí vai para fora e começa essa discussão na parte de fora do restaurante. Tem um grito de CRM quando ele fala que ele é médico, né? Todo mundo querendo anotar esse CRM, 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 teve esse momento. Aí teve um outro momento que agora, como eu não sei como ficou esse corte, enfim, mas que está aí aonde um menino que discute com ele diz assim, mas eu estou sendo educado com você porque eu tenho berço. E aí, eu também tenho berço? Eu não tenho berço? Você não tem berço? Uma grande discussão sobre berço ali também na saída do restaurante. Bom, isso repercutiu e esse homem, o Carlos, ele resolveu também nas redes sociais dele no dia seguinte para falar sobre o que aconteceu. então vamos conferir esse pedido dele já no dia seguinte depois dessa confusão na sexta-feira no Gero. Olha, eu vou passar um recado para vocês ou seus playboys que estavam lá no Gero ontem embriagados e que não têm educação. Eu, graças a Deus, conheço a família fazenda há muitos anos e por onde ando, ando com orgulho e saúde. Aqui está, e por onde piso, piso com educação, porque aqui teve educação, teve educação americana, teve educação europeia, que somos pessoas que viemos do trabalho, não é dessas baixarias, desses moleques filhinhos aí que ficam falando que o pai deles é médico, que médico tem aqui com o CRM vigente. Vocês vão ver, você pessoalzinho do Gero, aí seus playboys, que não valem nada. Tomei vergonha, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, aí, educação, o CRM, os temas aí dessa confusão. Aí vamos entender um pouco do que aconteceu, porque isso foi parar no Fantástico ontem. Educação americana. Foi parar no Fantástico, então, aparentemente, pela própria narrativa do homem, que começou a confusão, ele chegou no restaurante às nove horas da noite e esperou por amigos que demoraram cinquenta minutos para chegar. Então, chegaram ao quê? Nove e cinquenta da noite. Lembrem-se, estamos no meio de uma pandemia e, por causa disso, os restaurantes em São Paulo estão fechando às dez horas da noite. Então, o que aconteceu é que os funcionários ali disseram, bom, não vamos poder servi-lo, né? Tipo, são dez para as dez, a gente vai fechar às dez. E aí ele ficou muito inconformado, parece que tinha uma mulher no local que eu não sei se tem a ver com algum dos sócios ou é sócia do restaurante, o diário não se manifestou em relação ao que aconteceu. E aí, essa mulher fala, não, por favor, saia, não sei, retire. E aí começa essa grande confusão dentro, que vai para fora, que ele chama um delegado, um delegado dele, e essa parte é muito maravilhosa também. Eu vou chamar o meu delegado e aí vem, não vem, sai, não sai, ele fala que ele foi chutado, enfim, uma grande confusão que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Se você quiser conferir esse vídeo na íntegra, tem lá no perfil do Léo Dias, que foi quem apurou e que também trouxe a informação de que esse homem, ele estaria, digamos assim, um pouco altinho, talvez tenha bebido demais, não sei. Olha, esse caso me lembrou o caso do cara lá de Santos, do desembargador lá. A carteirada, né? Só que o desembargador de Santos não teve uma educação europeia, né, João Piena? Verdade. Olha, educação europeia pode ser nazista. Escalada de carteiradas, né, gente? Teve a escalada. Meu pai é médico, eu sou médico, eu tenho berço, eu também tenho berço. Tem uma escalada de carteiradas aí. Em algum momento invocaram o nome de deputado também. A gente viu todos os recursos argumentativos do brasileiro sendo utilizados ali de uma vez só nesse verdadeiro duelo das carteiradas ali. Mas eu queria ressaltar, todos nós temos berço. O berço esplêndido no qual estamos deitados eternamente. O Brasil. Boa. Muito bem. Adrila e Jorge, você quer comentar alguma coisa? Acho que é importante deixar registrado que 9h50 nós estávamos saindo na sexta-feira Não deram carteirada. civilizados como pessoas de berço, berço macunaímico da pessoa que é malandra mas nem tanto porque senão a malandragem engole o esperto. A gente saiu de maneira civilizada com o rabinho entre as pernas, civilizadamente expulso e fomos para a nossa casinha cada um no seu cada qual. É, a questão, o comentário é muito óbvio, né? O poder, dinheiro, arrogância combinados leva a pessoa a achar que ela está no império de si mesmo e que qualquer coisa fora dessa bolha burguesinha, aristocrata que a pessoa se insere, todo e todos são de uma classe inferior. Ele falou que tem um berço, parece que é europeu, né? Pode ser, pode ser um berço tipo de juventude hitlerista, eu sou melhor, maior, mais grandiloquente, mais interessante, mais inteligente, sou mais branquinho que você e você não me deve nenhum tipo de, eu não lhe devo qualquer tipo de satisfação. eu acho que esse tipo de coisa representa exatamente esse tipo de aristocracia cafona, brega, e outra coisa, tem um berço europeu, tem um berço americano, ou seja, a pessoa que não tem exatamente nenhum tipo de vista em relação à própria cultura. Então vai pra lá, pra que você está fazendo aqui? Vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, vai lá, quem sabe você fique uma pessoa tão elegante, sofisticada como Donald Trump, que os dois tiveram berço, tem dinheiro, mas são bem cafonas, bem bregas pelo visto. Muito bem, Vini e Paulinha queria... Deixa eu só tirar uma dúvida. Fala rapidinho. Posso tirar uma dúvida, Paulo? Bem rapidinho. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você e o Adriles saíram na sexta-feira e ficaram 20 minutos tomando um chope e daí cada um foi embora pra casa? Não, na realidade, deixa eu explicar, na realidade, deixa eu explicar, o combinado era de chegarmos às 7h30. Eu cheguei por volta das 15h para as 8h e fiquei aguardando ele. Ele chegou por volta das 9h20, 9h30. Ele foi pro restaurante errado. Então nós tivemos exatos 30, 40 minutos. Entendeu? De usufruto ali do restaurante. Foi algo rápido. É pra ficar mais lacaniano, é rapidinho. Foi algo rápido, mas deu pra tomar uma gin tônica com Adriles e Jorge. Precoce. Paulinha e Vini, eu queria ouvir um pouquinho vocês, mas eu não queria que vocês usassem todos os seus argumentos. Porque no próximo bloco tem outra treta pra gente comentar. Então eu queria que vocês falassem, mas não fala tudo não. Paulinha, por favor. Gente, é muito louco. Qual a dificuldade de um garçom dizer amigo, são 10 para as 11h, o restaurante vai fechar. E você, percebendo isso, dizer, que pena, então terei de ir pra outro lugar. Nossa, muito difícil, né, de compreender uma coisa de horário, assim. Gente, totalmente desnecessário, né? Show de horrores, como disse o Joel, o escalonamento da carteirada, a loucura vai longe demais até o dia seguinte. No dia seguinte, vamos dar brincadeira aqui pra esse pessoal. Vini? Ah, eu quero é mais, né, Paulo? Eu acho maravilhoso, né? Esses barracos da elite, esses argumentos que são utilizados, SRM, vigente, berço europeu, berço americano. Eu acho que o berço aí que tem que ser utilizado é o berço da educação, que vale pra todo mundo. Por certeza. E isso é feito na prática, não é no discurso, né? Mas, enfim, eu acho muito bom, né? Porque acaba gerando esses vídeos aí maravilhosos e daqui a pouco a gente vai falar de mais um deles, né, Paulo? Agora, Joel Pinheiro, a cena que eu queria, eu queria ter visto e, infelizmente, eu não pude ter visto é o Adriles Jorge chegando no bar na Vila Madalena e as pessoas o observando de uma maneira muito negativa. E devem comentar, mas é ele mesmo? É aquele Adriles da Jovem Pan? Exato, Exato, exato. Não, mas jogaram água em você, não? O Joel o tempo inteiro, esse cara não pode. Tava o eleitorado do Boulos inteiro lá, todo mundo bem vestidinho, burguês, todo mundo culpado, mas eu já fui na Vila Madalena, fui muito bem recebido outras vezes, eu tô exagerando. De vez em quando eu recebo um olhar meio desconfiado, assim, mas eu acho que é da época do BBB. Ah, com certeza, deve ser, com certeza. Sem dúvida. Muito bem, 10 horas e 35 minutos, um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show e na volta a gente vai comentar exatamente essa treta que foi um pouquinho mais acalorada lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Aguenta aí, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Hum, esse cheirinho de queijo gratinado é inconfundível. Só pode ser lasanha seara. É a minha lasanha preferida. Deliciosa como feita em casa e é a única com bandeja que aquece por igual. Tá bem quente, vamos esperar um pouquinho. só mais um pouquinho. Lasanha seara, a qualidade vai te surpreender. A balança nem sempre é a única preocupação pra quem é mais apaixonado por doces. Vira e mexe, bate aquela dúvida, será que açúcar em excesso realmente pode provocar diabetes? Fui atrás de respostas e te conto agora. Tá explicado. Açúcar em excesso pode provocar, sim, diabetes. E a coordenadora da Comissão de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, a doutora Silvia Gonçalves, explica o porquê. O açúcar em excesso, ele pode ocasionar aumento do peso, principalmente na região abdominal, a gente vai ter mais gordura, consequentemente, a gente vai ter uma dificuldade da ação da insulina. Nesse sentido, temos uma condição que pode ser considerada pré-diabetes e que se não tratada adequadamente, pode virar um diabetes tipo 2, que é mais associada ao estilo de vida. Ele é mais comum após os 40 anos, mas com frequência tem aparecido mais cedo na adolescência devido à má alimentação e à redução da atividade física. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcar não trapasse 5% da alimentação diária. Por exemplo, para uma pessoa que tem uma dieta de, em média, 2 mil calorias por dia, que é o recomendado para uma pessoa adulta numa situação normal, teria de consumir no máximo 25 gramas de açúcar, o que corresponde a cerca de 6 colheres de chá do produto. É praticamente a mesma quantidade de açúcar encontrada em uma única lata de refrigerante. Mas o brasileiro, gente, está muito longe de atingir essa meta. A OMS calcula que aqui cada indivíduo consome, em média, por dia, 18 colheres de chá do produto. Ou seja, é muito além do recomendado. E o resultado disso aparece nas estatísticas. O Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com diabetes. e é o quinto país do mundo com mais casos, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o tipo mais comum da doença é justamente aquele associado aos maus hábitos de vida. Por isso, a orientação é sempre tentar manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente, com uma rotina de vida saudável. E, claro, se você não for diabético e não precisar seguir dietas com restrição de açúcar, um docinho de vez em quando não vai te fazer mal. Está explicado? Até a próxima. Está explicado. Jovem Pan Morning Show 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 20 para as 11, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da PAM. Pessoal, vamos retomar o calor do nosso último bloco? Agora a treta não é mais no Gero, nos Jardins, mas sim lá no Leblon, esse descolado bairro do Rio de Janeiro. Vini, você queria estar naquele conversível? Não me comprometa, Paulo Matias, não me comprometa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Paulo, essa cena poderia muito bem ter sido escrita por Manuel Carlos, autor de novelas que escolhia muito bem este cenário do Leblon para promover maravilhosas cenas de suas novelas e alguns barracos também. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na mesma noite de sexta-feira do barraco aqui no Gero em São Paulo. Também, portanto, uma batalha de barracos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aconteceu numa das ruas mais movimentadas lá do Leblon. Eu vou pedir já para soltar o vídeo e vou narrando para quem apenas nos escuta o que aconteceu. Então, estava nessa rua bastante movida o carro e vai contra a mulher, tenta ali agredir a mulher que tacou o copo d'água e aí o namorado dessa mulher acaba saindo ali do bar também e arranca Paulo Matias o biquíni de uma dessas moças. Então, assim, uma cena realmente maravilhosa que acabou sendo revelada também pelo nosso incrível Léo Dias, viralizou nas redes sociais, também foi matéria no Fantástico como a Paulinha contou aqui do Gero. E agora nós temos as versões do que aconteceu de fato nessa noite movimentada de sexta-feira lá no Leblon. Primeiro, a arquiteta Aline Araújo, que é a moça que estava ali no bar e se incomodou bastante com essa cena, conta na versão dela o que foi que aconteceu. Vamos ver. Moças da vida, hoje assim, refletindo, falando, gente, as mulheres estão sendo pagas para fazer aquilo ali. Acontece que, infelizmente, nós vivemos de uma sociedade, a gente tem que ter respeito pelo outro. Não à toa que existe atendimento ao pudor e o que estava acontecendo dentro do carro, que, enfim, estavam essas duas mulheres mais um cara, os três estavam fazendo preliminares, não era beijo na boca só, não, eram de biquíni preliminares, aparecendo tudo que a gente podia imaginar de um filme pornô bem ali na nossa frente de camarote, em frente ao restaurante Toguna. Se eu soubesse que às oito horas da noite já estava acontecendo filme pornô assim, ao ar livre, eu teria ficado na minha casa, obviamente, com as crianças, mas, acontecendo isso, eu fiquei incomodada e, realmente, eu joguei água, né, na mulher para que ela parasse com aquele fogo que ela estava, ela foguenta que sua. Então, aquele homem, coitado, teve que contratar duas mulheres para mostrar... Zé, você percebe aí, Paulo Matias, primeiro que tem acusações graves, né, ela sugere que as duas mulheres eram garotas de programa e que o homem que estava dirigindo o carro, portanto, teria pago essas mulheres e ela também diz algo que não aparece no vídeo de que eles estariam fazendo ali preliminares, né, com quase um pornô a céu aberto ali, o que também não dá para ver nessas imagens e é disso que a empresária Sheila Mack, que foi a mulher que desceu do carro, se defende, vamos ver. tudo que ela falou sobre orgia, sobre... Enfim, é... Não tem, é só assistir o vídeo, fatos são fatos, isso não aconteceu, não teve isso. que eu ia fazer. Eu pulei do carro porque eu fiquei com muita raiva, entendeu? E não aceito apanhar de graça. Quando eu pulei do carro, que eu olhei, ela fez assim para mim, vem... Quando ela fez assim, vem, eu fui, revidei, apanhei, revidei. Tô certa? Pois é, ela pergunta, tô certa? Acho que tô. A Priscila Dornelis, que é a outra mulher que estava no carro, já disse que também vai processar a arquiteta aí pelas acusações e o motorista também, inclusive o motorista disse que é engenheiro da Petrobras, que não precisa pagar mulher nenhuma, não precisa pagar mulher nenhuma que eles eram apenas amigos e estavam ali se divertindo uma cena absolutamente normal, Paulo Matias. Adriles Jorge, tadinho do Leblon, você não acha? É, é uma cena lamentável, mas eu vi aí duas cenas de agressividade e foram das pessoas que estavam sentadas no restaurante. Eu só queria fazer um complemento na pergunta que eu fiz para o Adriles, porque no debate na internet, o que ficou posto e o que está na discussão é o seguinte, é o retrato da elite, então estão querendo usar exatamente essa imagem para dizer, olha só, a elite paulistana e a elite carioca elas são assim. A pergunta que eu queria te fazer e vou fazer também a todos aqui é o seguinte, é certo falar isso? As elites são assim? Parte das elites, sim. Infelizmente, você tem esse espírito de aristocracia, você vê a própria voz do sujeito lá que estava no carro, não tinha nada a ver com a história, que fala, eu sou o engenheiro da Petrobras, eu não preciso pagar. Parte dessa elite, sobretudo uma elite que se coloca como progressista, eles querem exatamente atacar moralmente e esteticamente quem eventualmente não se coaduna à sua alta estirpe que eles percebem como uma espécie de bolha. E quando você entra numa bolha, você vê tudo fora dessa bolha como uma manifestação de desrespeito ao seu espaço. Ainda que seja uma mulher de biquíni num carro, ainda que seja um dono de um restaurante que te pede gentilmente pra se retirar no momento que a gente tá numa pandemia e fecha as 10 horas, ou seja, a lei do aristocrata, do burguês, é aquela que diz respeito à sua própria vaidade. O resto não existe. É uma pessoa que tá acostumada com luxos, com muito dinheiro, com todo mundo dizendo sim, amém, sim, senhores, fica assim. Isso não quer dizer que toda pessoa que seja rica, toda pessoa que mora no Leblon ou nos jardins, seja dessa forma. É uma ínfima minoria que é mostrada hoje, graças ao advento dos celulares, das câmeras, esse tipo de atitude patética, ridícula, dessa pseudo-aristocracia brasileira, é revelada em toda a sua caricatura. Vini, você queria falar? Eu queria tocar justamente nesse ponto que o Adriles trouxe agora no final, porque eu vi muitas discussões também dizendo assim, que os brasileiros estão muito estressados por causa da pandemia, da quarentena. o Fantástico quando chegou a entrevistar alguns especialistas, com todo respeito, eu acho que isso sempre aconteceu. A diferença hoje é que as pessoas têm um celular na mão e podem registrar esses acontecimentos. Agora você me perguntou na introdução da notícia, Paulo, se eu gostaria de estar naquele conversível. Eu acho que a arquiteta gostaria, eu acho que o que ela teve ali foi um ciúme, porque a vontade dela era estar naquele conversível. E o namorado foi lá e tirou o peito da moça. Pode ser. Joel, será que não é generalizar, dizer que a imagem da elite, o retrato da elite é exatamente isso? Eu vou generalizar ainda mais. O povo brasileiro é barraqueiro. A elite brasileira em grande parte faz parte desse povo, também é barraqueira dessa maneira. O que a gente viu aí, como o Vini bem pontuou, é uma coisa que acontece, já acontecia bastante, hoje em dia é mais filmado, então circula nas redes. Eu acho engraçado como todo mundo é um figurão, doutor, empresário, médico, engenheiros, todos aí são figurões a todo momento. Mas o povo brasileiro é assim também, essa característica é nossa, só que eu acho que tem um elemento aí que muda a situação. Primeiro, eu acho que sim, a gente vive tanto por causa da pandemia, mas mais do que isso, isso quem me pontuou foi o Rodrigo Constantino hoje de manhã. A gente vive num tempo de sociabilidade esgarçada também, as relações no Brasil tão tensas, muito por causa da política que a gente está vivendo. Eu acho que isso exacerba as paixões, deixa todo mundo com mais raiva e pronta para escraxar completamente seus desejos mais agressivos. A pandemia só piorou isso, ficou todo mundo ainda mais pronto, ainda mais nervosinho, mas tem um elemento pior aí no meio de tudo isso. A gente, eu acredito que a gente está estimulando esse tipo de conduta. As redes sociais hoje em dia, qual vai ser o efeito para todas essas mulheres envolvidas nessa briga? Você acha que elas saem com mais ou com menos fama? Evidentemente, saem todas as outras pessoas aí no meio. Isso também eu questiono como uma prática bastante antissocial. Uma relação que eu vi no Twitter agora há pouco. Décadas passadas, uma mulher andando de biquíni pelo Leblon gerou a garota de Ipanema. Agora, a gente gera um tipo de entretenimento bem diferente. Paulinha, deixa eu te ouvir um pouco. Acho que tem algumas pessoas da elite que realmente se acham exceção. Se a gente for pensar nesse carro, nem o volume da música, mas as pessoas estão sem cinto de segurança, né? Tipo ali, por que são exceções? Por quê? Por que você vai ser atendido num restaurante e você fecha as 10? Não é exceção, né? Ah, você tem um delegado, que é o seu delegado. Ah, sabe? Esse tipo de coisa que algumas pessoas têm na cabeça de se imaginar a exceção, a lei, é uma coisa de fato muito triste que não vem de berço nenhum isso daí, né? Agora, nesse caso dessa menina, Vini, como que chama a menina que tá no carro? A Sheila. Sheila. Só ficou a dúvida. Quais os exercícios que essa mulher faz? Porque que corpo. É verdade. Que corpo, Sheila. Maravilhosa. Só que usa o cinto de segurança. Tem uma hora ali que breca o carro, você quase que vai pro vidro. Ô, Paulo. Oi, Atriz. pra não generalizar menos, eu queria citar entre nós uma nobre exceção da elite intelectual e financeira paulistana. Joel Pinheiro da Fonseca é filho dos mais renomados e brilhantes intelectuais brasileiros, filho de uma abastada família de banqueiros e é um doce, é um liberal do Kremlin, é um humanista, meio equivocado, mas é uma das pessoas mais doces, gentis, agradáveis e é da nata, da nata, do Krem de la Krem, da elite paulistana e é maravilhoso, assim como o pai dele, o grande Eduardo Janete da Fonseca. Agora você vai ter que responder, Joel. Adriles, retribua os elogios à minha pessoa, você também, uma convivência deliciosa que eu já tive o prazer de partilhar inúmeras vezes. já estão vendo o que que Morning Show faz. Eu só faço um reparo, não superestimem o grau da elite financeira que eu pertenço, não é tão abastado assim não. Mas de resto, agradeço os elogios. Faz um favor, joga um copo neles pra mim, tá? Por favor. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Uma água. Muito bem, gente, vamos virar a página aqui no Morning. Gente, deixa eu jogar aqui pro Joel e pro Adriles um assunto da editoria internacional e que gerou polêmica. Vocês viram que o presidente Donald Trump indicou a juíza Amy Coney Barrett de 48 anos pra Suprema Corte Americana? Ela, como sabemos, é sim conservadora. Suas posições em relação a aborto, porte de armas, drogas, direito à saúde e imigração, entre outros pontos, deixam isso bem claro. E como que a imprensa classificou a indicada ultraconservadora? Adriles, deixa eu te perguntar, tem método no uso desse ultra? Qualquer pessoa que seja conservadora é considerado ultraconservadora pela ultra-escreta pseudo-progressista do mundo, não só do Brasil. A gente vive uma guerra cultural e é interessantíssimo que os Estados Unidos foquem exatamente nesse equilíbrio de forças no Supremo Tribunal entre progressistas e conservadores. Porque os progressistas, sobretudo os progressistas judiciais, como o nosso querido Barroso, por exemplo, eles se transformaram em ativistas no judiciário. E isso eu não estou exagerando. Existe uma tese do Dworkin, que é um grande jurista americano, que fala do consequencialismo, que é você querer mudar exatamente os ditames da sociedade, os princípios que regem as leis e a segurança pública, a sociedade, questão de drogas, questão de aborto, através do ativismo judicial. porque eles acham que o legislativo nunca vai se insurgir nesse espírito de modificação radical. O conservador, como é a conservadora juíza, ele desconfia, inclusive, de si mesmo. É bacana uma frase do Scalia, que era um conservador, que era muito amigo dessa moça que faleceu recentemente, eu esqueci o nome dela, e que ele falava que um grande juiz é aquele que vai, inclusive, contra os seus próprios princípios. Ou seja, em nome da Constituição, do espírito das leis, você, e ela é, a Amy Derrick, ela é uma salvaguardadora da Constituição, e ela preza pelo direito à vida, contra o aborto, ela preza pelo direito incondicional à liberdade de expressão, do combate inclemente ao tráfico de drogas, ela tem posições conservadoras, e ela já deu decisões que vão contra esses princípios. Agora, que o Brasil aprenda exatamente esse princípio da constitucionalidade americana de equilíbrio de forças. Não adianta nada você ter o executivo conservador se você tem um congresso que é fisiologista, que não é consequencialista, que ele é oportunista, somado a um supremo progressista, construído por décadas de dois governos de esquerda, Fernando Henrique Cardoso, Lula, e três, aliás, e Dilma Rousseff, em que você tolhe o poder, o princípio do conservadorismo. Aí você cria um poder paralelo, para além do próprio executivo, de um establishment progressista e eventualmente oportunista, que tolhe o próprio governo executivo e dá no que dá no Brasil. Pessoas sendo proibidas, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo presas por simplesmente manifestarem uma opinião conservadora e um presidente sendo chamado de genocida, racista e nazista. ou seja, esse equilíbrio de forças no legislativo, nosso legislativo é uma história à parte, mas sobretudo no judiciário é fundamental, por isso é fundamental a escolha de um bom nome agora que vai substituir o Celso de Mello que o diabo tem. Muito bem, Joel, a sua análise sobre essa indicação do Trump, em primeiro lugar, e em segundo, sobre esse termo ultra, queria que você falasse um pouco também. Vamos lá, a Amy Coney Barrett, que eu fui ler mais a respeito sobre ela ao longo desse fim de semana, ela tem uma sólida formação e poucas pessoas questionam então as credenciais dela, é alguém apta a ocupar o cargo na Suprema Corte. Agora, eu vou ter que concordar com a qualificação que deram ela na imprensa, ultra conservadora. Por quê? Porque em diversas decisões dela que ela tomou em esferas inferiores da justiça, ela é uma juíza, ela adotou posições radicalíssimas, por exemplo, em julgamentos acerca de imigrantes que tentam vir legalmente para os Estados Unidos, encontram algum obstáculo legal, ela várias vezes tomou decisões e contrariaram inclusive o entendimento de outros juízes também nomeados por republicanos, juízes nomeados pelo Reagan, juízes nomeados pelo Bush, pai, e ela contrariou eles tendo uma interpretação a mais estrita e mais contra os imigrantes possível, quando mesmo outros conservadores não se posicionaram dessa maneira. então ela está, me parece, na ponta mais radical do espectro interpretativo aí da Constituição. É mentira quando a pessoa diz que não, apenas a Constituição me guia, meus valores e minhas cães não me guiam de forma alguma. Nenhum texto, nem a Constituição americana, nem nenhum texto é totalmente fechado, você tem sempre um espaço interpretativo ali e ela sempre empurra, pelo que eu li pelo menos, ela tem empurrado bastante em uma direção muito consistente, bastante extrema, pelo menos nessa questão da imigração e imagino eu, embora talvez esse tema não tenha surgido tanto lá atrás para ela, mas vai surgir agora, vamos ver como é que ela vai julgar na questão do aborto, que é outra questão que parece que é o centro das discussões da Suprema Corte americana. Os Estados Unidos, por uma decisão da Suprema Corte lá nos anos 70, liberou irrestritamente o aborto em todo o território e virou, desde então, o grande tema, o foco de todas as discussões, você anular ou não, você reverter ou não, essa decisão que foi tomada lá atrás e restringiu o aborto, alguns querem proibir terminantemente completamente o aborto, outros querem deixar a cargo de cada estado, definir o que pode e o que não pode, essa é uma das grandes questões mais cruciais aí, essa junto do chamado Obamacare, que é o que? O presidente Obama, ele estendeu cobertura de planos de saúde para milhões de americanos que não tinham, lá não tem SUS, lá não tem serviço público de saúde, se você é um homem, um adulto pobre, você está realmente desamparado, e o governo Obama estendeu isso, o Trump disse que a Reverter não conseguiu até hoje, o Trump disse que tinha um plano alternativo, evidentemente não tem plano nenhum, mas existe um caso contra o Obamacare na Suprema Corte, e então a Suprema Corte pode, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o judiciário está tomando o lugar das grandes decisões de políticas públicas, então até a criação do governo Obama de um plano que consegue atender a pessoas que não tinham cobertura nenhuma, até isso, a Suprema Corte vai decidir se pode ou se não pode. Perfeito, Paulinha, eu vi o que você queria falar. Sim, porque o Joel citou aí essa decisão do Supremo americano que é Roe vs Wade e tem um documentário super legal na Netflix que trata a respeito dessa decisão da legalização do aborto em todos os Estados Unidos e depois de todas as tentativas de reverter isso, inclusive toda a história que traz até o Reagan que era pro-choice, que era a favor do aborto, depois foi pro-life a favor da vida para ganhar a eleição, enfim, é muito interessante observar como acontecem os movimentos de democratas e republicanos aí com essa história da legalização do aborto nos Estados Unidos. Está na Netflix Roe vs Wade é muito, muito legal e traz aí toda essa história da Suprema Corte, como ela se modificou em todos esses anos a favor ou contra e mexendo aí com essa decisão que é a que impera nos Estados Unidos que é Roe vs Wade. Perfeito, Vini também pediu? Sim, essa indicação da Amy Cunning ela já é polêmica desde si, Paulo Matias, porque a oposição nos Estados Unidos estava esperando que o presidente Donald Trump atendesse um pedido da juíza Ruth Bette Gunsberg que acabou falecendo de que apenas após as eleições o seu novo sucessor fosse indicado ou pelo próprio presidente Donald Trump sendo realito ou pelo Joe Biden no caso de uma vitória do candidato democrata mas o Trump é um direito dele fazer essa indicação ele fez antes mesmo desse período e agora cabe ao Senado fazer a aprovação ou não da indicação dele. Muito bem, Adriles, 30 segundos. Sobre isso, vale pontuar deixa eu pontuar uma coisinha, Paulo. 30 segundos, Joel, por favor que eu preciso ir para intervalo. É engraçado o oportunismo dos políticos em 2016 foi em fevereiro que o Obama teve a chance de nomear um novo ministro da Suprema um juiz da Suprema Corte e os senadores republicanos barraram, não deixaram, a coisa caducou e daí o Trump pôde nomear. Eles usaram um argumento que não, é ano eleitoral, não podemos, seria errado nomear agora o juiz da Suprema Corte, vamos deixar para o próximo presidente. Aqueles mesmos senadores que falaram isso em 2016, agora não, agora estão enfáticos dizendo é direito do presidente nomear o juiz da Suprema Corte, não em fevereiro do ano eleitoral, mas em setembro do ano eleitoral, ou seja, um leve oportunismo. Mas é uma hipocrisia dupla, se os republicanos estavam sendo hipócritas e estão sendo hipócritas agora, os democratas também foram hipócritas querendo nomear na época e agora querendo barrar a nomeação, por isso é exatamente necessário esse equilíbrio de forças. Assim como a senhorita Amy Barrett é considerada ultraconservadora, a juíza Ruth Ginsburg que faleceu também era considerada ultraprogressista por vários conservadores porque tinha várias decisões extremamente polêmicas em relação ao juiz. Por isso esse tipo de equilíbrio de forças no judiciário, sobretudo na Suprema Corte é extremamente necessário. É justamente essa falta de equilíbrio a preocupação porque hoje antes iria agora para seis juízes conservadores contra três juízes progressistas. A partir do momento que a sociedade elege republicanos em séries aí quer dizer que talvez a sociedade queira uma sociedade mais conservadora. Então assim, as eleições elas definem exatamente um rumo sócio-ideológico que vai tomar a política. Muito bem, são 11 horas e 4 minutos da manhã a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta a gente tem aquele episódio do nosso quadro Não Convide para a mesma festa e os protagonistas serão Bia Kicis e Luiz Henrique Mandetta ex-ministro da Saúde. Não perca, é bem rapidinho. Jovem Pan Morning Show Hum, esse cheirinho de queijo gratinado é inconfundível. Só pode ser lasanha seara. É a minha lasanha preferida. Deliciosa como feita em casa e é a única com bandeja que aquece por igual. Está bem quente, vamos esperar um pouquinho. Só mais um pouquinho. Lasanha seara. A qualidade vai te surpreender. Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades. Nem acredito. Você está na pan, meu amor. Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada. Você está na pan, eu estou na pan. Então não perca o Tô na Pan. De segunda a sexta das onze e meia ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia mais trinta minutos de conteúdo exclusivo na Panflix. Me aguarde. Tô na pan. Oferecimento. Use hashtag ponto com. Recomendada para atividades físicas, a máscara Knit Fiber tem design anatômico e formas estruturadas que promovem mais firmeza no rosto. A alça única feita com elástono e ajuste regulável de silicone prendem sem incomodar na orelha. E ainda, a respiração é bem mais natural sem prender o tecido na boca ou nariz, o que pode ser potencializado com o uso do suporte de filtro. Acesse o site, confira as opções de cores e escolha a sua. Aproveite e conheça também os acessórios da máscara Knit Fiber. Você é uma pessoa que frente ao problema prefere enfrentá-lo ou passar longe? O Empreendedor 4.0 busca os problemas do nosso mundo para solucioná-los. A gente vai aprender isso e muito mais no curso Empreendedorismo no 4.0. 11 horas e 10 minutos e vamos lá para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. E hoje os protagonistas são, de um lado, a deputada federal Bia Kicis, do outro, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E no meio, o Vini para contar a história. É isso, Paulo Matias. E no meio também dessa história toda, aquele episódio envolvendo aquele programa de trainee da Magazine Luiza. Você se lembra, a gente repercutiu aqui no Morn, que era um programa da empresa especificamente apenas para pessoas negras. E aí, a deputada federal Bia Kicis aproveitou essa história toda para fazer uma montagem ali com os rostos do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e de outro ex-ministro também, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E pelo fato de estarem provisoriamente aí desempregados, a Bia Kicis sugeriu que eles mandassem seus currículos aí para a Magazine Luiza, mas aí o que ela fez? Fez um blackface ali nos rostos do Mandetta e do Moro, né? Então, pintou ali na montagem os rostos do Mandetta e do Moro da cor negra. E aí escreveu o seguinte, olha lá, desempregado, o blogueiro Sérgio Moro faz mudança no visual para tentar emprego na Magazine Luiza. Com Mandetta, ela diz, sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta muda de cor e manda currículo também para a Magazine Luiza, faz outras piadinhas ali com os dois também, no caso do Moro vem ser feliz prezado, no caso do Mandetta não dá mais para ficar em casa. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, respondeu numa fala ao Estadão, ele disse o seguinte sobre Bia Kicis, racista, nauseabunda, chula, pequena, inútil, abjeta e racista. Muito carinhoso aí com a Bia Kicis, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, até o momento, Sérgio Moro não respondeu. Aí a outra parte também, a Bia Kicis foi lá para o Twitter também se defender dessas acusações, temos aí o tweet da Bia Kicis para mostrar também o que ela disse sobre esse post, ela disse o seguinte, abre aspas, cuidado, se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitude da Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida. E de forma indireta, Paulo Matias, sem citar a Bia Kicis, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, falou sobre o assunto também, ele disse o seguinte, ó, o preconceito racial é uma das maiores chagas da nossa tradição colonial, qualquer iniciativa, seja do Estado ou da iniciativa privada, que vise a reparar a história de segregação da população negra, deve ser louvada, jamais achincalhada, racismo é crime e fomentá-lo também. O que que você tá fazendo careta? Nossa, eu quase não consegui concluir aqui, porque ele fica balbuciando. Você reparou que você bufa, você esperneia. Só o Gilmar, só o Gilmar que me deu irritar. Você reparou, né? Você repara nisso ou é uma coisa que sai de dentro, assim? Não, sai de dentro da minha alma, da minha entranha. Ah, perfeitamente. Eu já posso comentar, já posso comentar, já posso comentar? Fica à vontade. É o seguinte, vamos fazer uma lição clara de semiótica do que que tá por trás. O que que a Bia Kicis fez? Baseado numa esquizofrenia sociocultural étnica que a gente vive, olha, meu querido Paulo Matias, você que é um ex-político, você sabe do que eu tô falando. 20 mil pessoas mudaram de etnia pra caber nesse conceito esdrúxulo fomentado pelo Lewandowski e o Barroso de colocar dinheiro repartido, né? Nas cotas eleitorais agora. De repente, alguém que é tão branco quanto o Vini agora virou afrodescendente pra receber mais dinheiro. A própria Magazine Luiza faz um tipo de teste, treininho, a meu ver, extremamente racista, não sei se isso não for racista, não sei o que que é, dizendo que vai ter um tribunal racialista que vai ver quem é mais ou menos negro, quem tem mais ou menos melanina na pele ou quem tem mais fenótipo de negro pra poder participar do seu treinamento de treininho pra entrar na empresa. Ou seja, tudo isso cria exatamente um elemento de separação racial absoluta e total num país essencialmente miscigenado. Você cria, você importa um conceito do departamento do estado americano racialista que produz mais racismo que divide as pessoas simplesmente entre brancas e negros. Aí a Bia Kicis faz uma piada dizendo dos desafetos dela, né, políticos que estão desempregados que podem se inserir numa cota sei lá, da cota eleitoral ou da cota da Magazine Luiza e os coloca como negros, com fenótipo negro. Quem é negro vai se sentir ofendido por aquilo? Acho que não. Agora, perceba, quem é o verdadeiro racista é quem vê racismo na postagem da Bia Kicis. E qual o problema de retratar ou eu ou o Vini ou o Paulo Matias ou o Joel Pinheiro da Fonseca como negros? Aqui, nesse programa aqui, a gente já foi retratado como gordo, baixinho, careca, palhaço, mulher. Qual é o problema da gente ser retratado como negro? Racismo, até onde eu entendo, é você humilhar, execrar, denegrir ou então rebaixar uma pessoa pela sua questão étnica, pela sua cor, pelas suas feições, pelo seu aspecto físico. você comparar e mudar de maneira de caricatura uma pessoa por um fenótipo que ela não tem, explicitamente ou implicitamente não tem nenhum grau de racismo aí. Racismo é quem vê racismo nesse tipo de coisa. Agora, falsa acusação de racismo, eu volto a dizer, é crime. O que a Bia Kicis deveria fazer é pegar essa fala, essa sim, asquerosa, de uma falta imputação de crime do ministro Mandetta e processá-lo. Porque tá enchendo o saco esse negócio das pessoas chamarem as outras de racista sem nenhum tipo de comprovação cabal. Em relação às minhas, aos meus bufos, foi exatamente por esse tipo de tweet do Gilmar Mendes, que é sempre assim, você tá numa discussão séria, complexa, complicada em relação ao que é o racismo, o que o sujeito fala? O racismo é uma chaga histórica da nossa história. E aí, ele não importa com o seu argumento, ele te chama ou diretamente como Mandetta ou subrepetitivamente como Gilmar Mendes de racista. Ou seja, é a velha história, é o sujeito que se coloca no lugar da vítima, às vezes a vítima nem é ele, é uma etnia pra poder massacrar o outro. Esse tipo de hipocrisia latente na sociedade brasileira precisa acabar. O que você achou do post da Bia Kicis, Joel Pinheiro? Essa deputada é uma verdadeira máquina de idiotice, é uma máquina de estupidez, às vezes tem fake news também. Olha o nível do post que ela me faz ali. Veja, eu não acho que só você de representar alguém com a pele negro ou pintado de negro ou fingindo ser negro não é racismo não, assim como você pode fazer a pessoa de qualquer etnia ou qualquer característica física. Isso em si não denota o racismo. A postura dela de desmerecer uma atitude como a do Magazine Luiza, aliás, de acusar de racismo, então se ele for começar a processar, todo mundo processa todo mundo, o Magazine Luiza vai processar a Bia Kicis por ter o acusado de racismo, o Mandetta vai processar o Adriles por ter o acusado de ser racista, o ver racismo no post da Bia Kicis, não, mas deixou claro que o ver racismo ali já era um racismo, vai todo mundo processar todo mundo por estar sendo acusado de racismo, um litígio que ficou uma coisa meio absurda na nossa sociedade. Agora, desmerecer, ela dá a entender o que um pouco? Então o negro não precisa se esforçar porque o empreguinho dele está garantido. A gente sabe que não é nada disso, a gente sabe que isso não é verdade. A sociedade brasileira é miscigenada deles? Sim, isso é verdade. Agora, as direções das grandes empresas são também miscigenadas? Olha como é que são. são brancos, é gente branca, é gente de ascendência europeia dominante ali. Então isso precisa mudar no Brasil. É bom que o Magazine Luiza esteja fazendo uma iniciativa com essas. Se o Magazine Luiza dissesse, não, aqui em diante a gente é uma empresa preta, só vai ter negro aqui e não vai ter mais nenhum branco. Daí eu ia concordar com você. Daí eu ia concordar com você. Então eles estão segregando. Adriles, escuta o Joel e em seguida eu passo a opinião para você. Não abra a boca enquanto o Joel está falando porque o Joel não abriu a boca dele enquanto você estava falando. Você tem razão. Segura a língua. Eu estou errado. Deixa o aristocrata Joel falar. Boa, Paulo. Voltando. O Magazine Luiza, se ele quisesse fazer uma empresa só negra, concordaria. Então vai ter uma atitude discriminatória para ter uma raça só. O que ele está fazendo é o contrário. Ele está querendo abrir a empresa para ter uma maior diversidade racial nos cargos de gestão que hoje em dia não são a beleza do Brasil miscigenado. Não é o Brasil que você encontra nas ruas. É um Brasil de privilégios, é um Brasil de herança, é um Brasil que, entre aspas, tem berço e que esse berço perpetua esses privilégios totalmente indevidos que continuam na nossa sociedade como legado triste e violento da nossa história escravista. A ação do Magazine Luiza diminui o racismo. O que gera racismo em parte? Em parte é porque o branco não está acostumado de ver um negro no mesmo nível econômico dele, frequentando os mesmos espaços. isso gera um estranhamento, isso gera uma atitude. Vamos acabar com isso, vamos abrir isso, vamos promover a convivência, vamos promover frequentar os mesmos espaços, frequentar os mesmos shoppings, ter os mesmos cargos nas empresas. Daí sim, daí sim a gente vai começar a ver uma lenta, com certeza não é uma ação dessas que resolve o problema, mas um lento progresso em direção a gente superar o racismo do Brasil. Enquanto ao resto, essa Biaquices, como eu disse, é uma máquina de idiotice, uma piada que ela faz com o Moro, com o Mandeiro, que isso aí é um negócio ridículo. Enfim, é um testamento do nível da política de redes sociais que a gente vive. Perfeito. Adrilis, bem curtinho, por favor. É, bem curtinho, a gente vive no país mais miscigenado do mundo, Joel. A gente vê casais interraciais o tempo inteiro, a gente vê pessoas pardas em restaurantes de alto luxo, sim, só que as pessoas pardas num restaurante de alto luxo são vistas ideologicamente como brancas. Quando elas estão numa cadeia, por exemplo, na periferia, são vistas como negras. Isso é prova exatamente desses 20 mil pessoas que viraram, de repente, negras, porque devem ter uma cor meio mestiça e agora viraram negras circunstancialmente porque querem fazer parte. O Magazine Luiza, se ele quer realmente fazer uma coisa de mistura, que faça um princípio socioeconômico. Aí você resolve a questão étnica também. Agora, o problema é você fazer um recenseamento de quem é mais ou menos negro no Brasil, meu querido, com uma sociedade miscigenada. Adriles, eu vou lançar um desafio. porque 8% apenas da sociedade, ninguém fala isso, brasileira, é negra retinta. O resto é misturado. Então é difícil. Você fazer essa separação étnica numa sociedade miscigenada em que alguns são mais pobres por causa da origem escravocrata, realmente, você tem razão, e entre brancos que também têm sangue negro, então você cria um elemento de separação racialista que promove mais racismo. O que a Magazine Luiza está fazendo e o que o Lewandowski e o Barroso estão fazendo, colocando cotas raciais para eleitorais, você só fomenta mais racismo e não, e criam a hipocrisia racial e não resolve nenhum problema. Ok, Adrins. Para fechar, Joel, por favor. Adrins, vou te lançar um desafio. Então, eu e você, em algum fim de semana próximo, chegaremos no restaurante Gero, não às 9h50, a gente chega às 8h, às 7h30, e vamos ver se o ambiente dos clientes do Gero, um lugar elegante, de berço, se os clientes ali são realmente miscigenados, se tem um único preto como cliente do restaurante e não apenas nos cargos de serviço. Ok. Segundo o critério, até o Paulo Matias vir a afrodescendente. Chega, Adrins, Jorge, chega. Vamos falar agora do caso Gugu Liberato, gente. Um novo documento muda os contornos da disputa pela herança do apresentador, infelizmente morto em novembro de 2019, após um acidente doméstico. Paulinha, conta para a gente quais que são os detalhes. Bom, que documento é esse, né? Então, o que acontece? A Rosemirian e os filhos do Gugu se mudaram para os Estados Unidos em 2015 e no ano seguinte, 2016 deram a entrada para pedir o Green Card. E aí tem várias formas de você tentar conseguir o Green Card. Uma delas é fazer um investimento no país. Na época era de 500 mil dólares, né? Então, junto aí com essa documentação, para comprovar a procedência desse dinheiro, a gente tinha ali um documento assinado pelo Gugu dizendo que ele fez uma doação aí nesse valor de 550 mil dólares, se eu não me engano, para a Rosemirian. E aí, na transcrição ali, eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu na transcrição, tá? Tem uma companheira de muitos anos, a Rosemirian Souza de Mateu, que é mãe de nossos três filhos, João Marina e Sofia. Presenteei 555 mil dólares da minha conta para uso pessoal da minha companheira. Declaro que o que assim me exposto é verdadeiro e correto, tanto quanto é do meu conhecimento sob pena de perjúrio. Esse documento aí datado de 2016. Existe uma discussão em relação à tradução do termo partner, que poderia sim ali configurar como um parceiro de vida familiar, romântica ou um parceiro de negócios, não sei. Depois vocês podem dizer qual a interpretação que vocês tiveram aí na colocação que o Gugu fez. Mas é esse documento agora traduzido que é considerado a nova prova para a defesa da Rosemirian. É um documento então que data de 2016, então esse é um outro detalhe também. Seria esse último documento em que o Gugu define qual é o tipo de relacionamento que ele tem com a Rosemirian, seria esse um documento definitivo que diria ali que ela seria uma parceira, que eles teriam uma parceria na vida? Lembrem-se, ela está brigando para entrar no testamento. O Gugu deixou ela de fora desse testamento. Então foram 75% da herança para os três filhos, o restante para os cinco sobrinhos. E agora o que a Rosemirian tenta fazer é provar que ela tinha uma união estável com o Gugu que daria a ela o direito a metade do patrimônio que ele construiu enquanto estiveram juntos. Então esse é o novo documento. Quero saber o que é que vocês acham sobre isso. A gente já falou bastante sobre esse assunto. Acho que é quase um consenso entre nós de acreditar que ela deveria ficar com alguma coisa, não sei. Vocês acham que muda alguma coisa? Paulinha, infelizmente a gente não vai ter tempo para comentar esse assunto, a gente vai voltar com certeza a comentar numa outra oportunidade aqui esse caso do Gugu Liberato e infelizmente dessa triste história que está acontecendo com um cara tão bacana como foi o Gugu. Pessoal, olha, um recado para vocês. Dá uma olhada a estreia que a gente vai ter hoje aqui na Jovem Pan. Segunda, dia 28, tem estreia na Jovem Pan. Augusto Lunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. E no programa de estreia o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca segunda, dia 28, a partir das 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix. É, o Direto ao Ponto com Augusto Nunes imperdível. É hoje segunda-feira às 9h30 da noite, hein? O time de entrevistadores está sensacional. Olha só, Leda Nagli, Roberto Cabrini, Guilherme Fius e Thaís Oiyama. Um timaço para sabatinar o nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a gente deseja todo sucesso, toda sorte do mundo para o Augusto Nunes que é um querido, um amigo, um grande profissional e toda essa equipe que está trabalhando muito nessa nova empreitada da Jovem Pan. Sucesso direto ao ponto hoje, 9h30 da noite aqui na Jovem Pan. E se o Adrilo e o Jorge deixar, a gente vai conseguir falar dos tweets. É refluxo. depois dessa quantidade de tosses que nós tivemos. Paula Carvalho, tweets de hoje, por favor. Vamos lá. Hashtag casamento na quarentena. Ricardo Huck, foi bem sucinto. O meu foi para o buraco. Espero que você esteja bem. Ricardo, esse repérito, esse grande susto. Temos mais. Cristiano Cunha, no meu caso, o resultado foi uma gravidez da minha esposa. Nossa. A Mirella vem aí. Olha aqui, Cristiano. Ainda mais da esposa. Parabéns, Cristiano. E temos também aqui Janaine de Fátima Santos. Hashtag casamento na quarentena é o mesmo que participar do reality show no limite. É mesmo. Muito bem. Paulinha Carvalho, um beijo para você. O Paulo concordou ali. É, complexo. Não é fácil. Mas eu acho que o casamento na quarentena ele tem dois lados da moeda, entendeu? É bom quando você ama. Quando você está em um casamento que você não ama, aí realmente... Não é tão simples assim. O amor precisa ser construído. O amor em jogo. Não é assim, não. É o seguinte, minha gente. 11 horas e 29 minutos. Falta um minutinho para a gente acabar o programa. É o seguinte, eu queria convidar vocês quatro para ir no Gero no meu conversível. Prefiro ir para o Leblon. Vamos lá? Vocês topam? Então a gente almoçar. O meu conversível está aqui na porta da Jovem Pan e o meu CRM também está aqui no bolso. Mandou a gente embora, mas enfim. Tchau, Paulinha Carvalho. O Adriles vai de biquíni, né? Isso, o Adriles vai de biquíni. Para ofender a sociedade patriarcal paulista, eu vou de biquíni. Joel Piero da Fonseca, um beijo para você. Falou, pessoal. Até mais. É isso aí, Vinícius Moura. Abração. Abraço, Paulo Matias. Vai cuidar dessas costas aí. É, está feio o negócio aqui, gente. Minhas costas, está um negócio... Estou ficando velho mesmo. Tadinho, a idade chegando. 29 anos é complexo mesmo. Tchau, Adriles e Jorge. Cuida da tosse, viu? Atrapalha muito ao vivo. Ah, muito obrigado, Galatra, pelo toque. Imagina, a disposição, querido. Se eu morrer, eu fico quietinho. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com o Tô na Pan, ao vivo aqui na Pan, com a Ligia Mendes e Léo Dias. Até amanhã, 10 horas da manhã, com o nosso Morning Show. Valeu. Hum, esse cheirinho de queijo gratinado é inconfundível. Só pode ser lasanha seara. É a minha lasanha preferida. Deliciosa como feita em casa. E é a única, com bandeja que aquece por igual. Está bem quente. Vamos esperar um pouquinho. Só mais um pouquinho. Lasanha seara. A qualidade vai te surpreender. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100. Ainda bem que tem.